Olá, meus amores! Então, vamos voltar, porque a Tia Mônica sempre está voltando, para vocês não esquecerem, né? E quem ainda não conseguiu assimilar, dá uma lembrada para te dar, ler essa famílinha aqui. Então, para começar a palavra ortografia do LH, que vai formar a família LH, LH, Y, Y, nós vamos lembrar das letrinhas que formam essa famílinha. A primeira letrinha, a letrinha L, né? A gente sabe que o nome dela é L, mas o somzinho dela não é L, o somzinho dela é LH. Na verdade, olha só, a minha migua vai lá em cima, só que quando a Tia Mônica coloca a letrinha H, que é uma letrinha que ela não tem som e ela também não tem balquinha, não tem gesto, ela só vai rodar a letrinha L. A letrinha L, que era L, agora ela vai ficar L, L. Prestou atenção? Então, olha só, L. A partir do momento que ela faz isso, quando eu coloco perto dela, a gente vai fazer consigo, L, H e U, A. Então, aqui eu vou formar o... LH. Se eu colocar o L, o H e o E, vai formar LH. Se eu colocar o L, o H e o I, vai formar LIH. Se eu colocar o L, o H e o O, vai formar LH. E se eu colocar o L, o H e o U, vai formar LHU. Beleza? Então, o que que formou ali, ó? Lá, lé, vi, ló, lú Como é um assunto que é novo, foi só pra vocês relembrar E nós encerramos a unidade 3 da mochila Vocês vão fazer aí pra mim Vocês vão pegar a mochila que eu planejei, tá? E vocês vão fazer a atividade relacionada a esse conteúdo que a tia Mônica acabou de explicar Tá? Vocês vão pegar lá a família com LH Aí, Laura, você pode observar que temos aqui, ó, o LH Você vai pegar o LH com o A, vai formar LH O LH com o E vai formar LH O LH com o I vai formar LH O LH com o LH, ó O LH com o LH Embaixo, nós temos algumas palavrinhas Aqui, ó Eu quero que vocês tentem fazer a leitura dela A tia Mônica vai fazer a leitura, mas vocês vão tentar em casa Quem ainda não consegue ler, tentar ler essas palavrinhas, tá? Coelho, abelha, ampulheta, toalha, palhaço, olho, milho, colher, agulha, baralho, folha e alho Aí vocês vão recortar, vai colorir bem bonitinho Vocês vão recortar as palavrinhas e colar no espaço adequado, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de português É muito simples, tá? Então, façam aí com bastante carinho Com bastante capricho Daqui a pouco, a tia Mônica volta fazendo a correção, tá? Então, façam aí com muito carinho Beijo! Beijo! Então, vamos lá para a nossa correção, né? Da apostila, página 9 Família silábica do LH Abelha Olha, a tia Mônica coloriu o LH Para ficar bem bonito, ó Colorir a abelhinha com a pipa, né? Aí nós vamos construir a família LH com A, LH LH com E, LH LH com I, LH LH com O, LH LH com U, LH Então, construirmos a família LH, 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 LH Aí era para vocês lerem e ir colando, né? Então, olha só Abelha, baralho, alho, toalha, milho, folha, colher, olho, ampulheta, palhaço, coelho, agulha Então, essas simples atividades, né? Que ficou bem caprichada Eu espero que a de vocês também tenha ficado É a atividade da apostila complementar, página 9, tá? Então, fiquem com Deus Parabéns para quem acertou todas as palavrinhas aí Que construiu a familhinha, tá? Beijo no coração Fiquem com Deus Beijo no coração Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus